E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos em volta aí com o Lego Marvel Vingadores. Vamos dar continuidade aqui, a gente tá quase acabando o jogo, né? Falta mais 10 personagens aí, veículos e alguns gold bricks, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente acha mais tijolo aqui por perto. Nossa, flecha aqui, opa. Aqui tem que acertar os alvos, é isso? Vamos ver. Deixa eu até acertar tudo aqui, lascou, hein? Vamos ver se acerta ali. Quebra? Eita. Um, dois... Ainda bem que não é corrido isso aqui, né? Não é por que você fica com o tempo contra a gente. Mais um aqui. Três. Quatro. Cadê o quinto? Deve estar aqui pra fora, quer ver? Já vai deixando o seu like aí, beleza? Pra ajudar no canal aí. Compartilha aí nas redes sociais. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal e seja bem-vindo. Curta a fanpage também, pessoal. Lá também eu tô postando os links dos vídeos. Onde que tá o próximo aqui? O último, né? Opa, lá em cima não deu certo. Pera aí, vamos por perto aqui. Ah! Deixa eu ver, achei que eu tinha feito aquilo lá. Tijolinho, vamos procurar mais coisa. Essa flechinha aqui eu acho que é de algum automóvel, cara. Que a gente vai... Algum veículo a gente vai pegar. Deixa eu... Sai daí. Deixa eu pegar aqui algum lugar. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é com o... Ah, com o rapidão, né? Vamos ver se consigo ir com ele. Vamos ver, cadê? Será que ele tá comigo aqui já? Não. Vamos pegar aqui o mercúrio. Vamos ver o que que vai dar aqui. Sobe. Vai, 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 vai. Acho que não precisaria fazer isso não, né? Vambora. Lá, vamos lá. Desviar das pessoas aqui. Não, não vai pra água não, por favor. Opa. Ai, deu. Acabou dando certo, hein. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Isso. Nossa, quanta curva. Se eu fosse fazer isso aqui de automóvel, tava enrolado. É, aqui não foi o que eu imaginei. Caminhão de sorvete. Tinha mais um outro lugar aqui pra te pegar veículo. Deixa eu ver se eu acho. Fica pra cá, ó. Vê. Ah, não é aqui não. Tinha um outro aqui na praça, cara. Esse é aqui na frente. Acho que é aqui, ó. Vira pra cá. Aqui, ó. Isso. Cadê o corvo? Não, o mercúrio de novo. E... Como vai? Ai, desculpa. Deve ter sido culpa minha. Ué, cadê? Ixi, me perdi. Ah, é ali. Ah, é ali. Vamos de novo. Isso, agora vai. Fui no lugar tudo errado. Bem, o gato está fora do saco. Era pra fazer de carro aqui, meu irmão. Ai, cara, não sobe, feio. Nossa. Ah, fazer com o carrinho aqui é muito difícil, cara. Demora, não, se é bastante. Vamos lá. E aí, tem um segundo. Tá acabando, tá acabando. Nossa. Ih, meu cara, achei que tava acabando. Ah, agora sim. Que finalizaria com o carro. Mas, moto da viúva negra. Show. Cadê o covote? Deixa eu acertar o covote. Vixe, mais um B.O. aqui. Cadê o mini, não? Cadê o mini? Cá. Tô procurar todo mundo aí. Nossa! O trânsito está tenso. Vai na frente. Nós precisamos revisar seriamente nossa filha em tela. Pronto. Moto Vingadora. Cadê o... É o Covert aqui, de novo. Ele já voa, né? Bora. Se a gente encontra mais tijolo, personagens também. Ai! Aqui é aquele mesmo tijolo difícil de pegar. Depois a gente vai conseguir pegar ele. Tem que ter um pouco de paciência. Cara, não estou achando mais personagem. É só veículo. Deixa eu ver se esse aqui. Aqui. Bem, a parte chique pelo menos. Quando as invenções de Howard Stark foram roubadas, o senhor Jarvis e eu tivemos que refazer a rota de fuga dos culpados através dos esgotos. Não foi exatamente agradável, então você pode imaginar a minha relutância em voltar. Vamos lá, de novo, né? Bora. Senhor Jarvis, onde ele foi agora? Honestamente, de todos os lugares possíveis para se perder as chaves do carro, espere. Talvez seja uma forma de recuperá-la sem ter que voltar naqueles esgotos. Você aí, gosta de pescar? Os autores tragam para arrumar aqui as coisas mais rápido que o Homem de Ferro, né? Ele está com uma roupa. E agora? Quer arrumar mais coisa? Ah, ele vai ter que quebrar para construir ali. Vamos ver. Quebra! Outro, acho que é isso, né? Vamos ver. Aí estão elas. Espere até eu contar para o senhor Jarvis. Seria desesperar que alguém com acesso ao dinheiro de Howard Stark simplesmente comprasse outro carro. Obrigada por sua ajuda. Você me poupou um banho e muito sabonete. Velocidade da luz. Oh, mais uma rapidinha aqui, ó. Vamos lá. Show de bola. Vamos pegar ela aqui já. Não. Estamos tarde. Sai daí. Vamos ver o valor dela. O cara não está nem com a roupa, porque já apareceu ali o capacete. 75 mil, né? Mais ou menos, né? Oh! Que legal, velho. Rapidão. Vamos ver se eu consigo uma... uma... um... um... meio da hora. Eu iria lá ajudar, mas estou ocupado gravando vídeos meus... Deixa eu voar primeiro. Uh... para pesquisa. Uh... Vamos aqui então. Uh... Um lugarzinho de sempre. Cadê ela? Ela tá aqui. Vamos ver a carinha dela. Aí, ó. Bonito, hein? Bonitona. Charmosa. O que que ela faz? Ela vai fazer... Eu acho que ela vai fazer o mesmo que o... Nossa, que legal, gente. Ela corre, cara. Ela vai dar uma cacetada ali. Ó, ó, ó. Ó. E o bola? E o B, né? Ele faz nada? Ah, tem uma proteção aqui, ó. O que ele fez? Ah. Show. Que legal. Vá no voo. Ah, no voo, cara. Que show de bola. Vá no voo. Vá no voo, que legal, velho. Da hora lá voa, hein. Show de bola. Vamo lá, vamos continuar então aqui nossa busca, né? Que legal, mais tijolos e mais personagens. Vê se a gente consegue achar um personagem. que é um tijolo tem que usar ela já e tá eu vou dar aqui pra eu vou negra só que ela vai cair é deixou mais pra perto aqui isso vai dar certo né e aí agora só ficar invisível e isso sobe isso da escadinha pendure sobe moleque mais um tijolinho vou voltar para o corvete esse aqui mais um veículo vamos pegar um com o corvete mesmo ver se ele consegue isso tem uma aceleradinha aqui não vai ter feito cagada isso isso é só fazer curva e negócio dói não foi tão difícil mato voador do gavião arqueiro o que tem do lado aqui vamos lá tomar um tijolinho para baixo vamos ver se a gente consegue pegar já está no esquema que já só que eu não sei o que tem que fazer né peraí tem que vir aqui o outro vai dizer vai liberar será abre o outro e agora desce ah tem que subir aqui ae ae cara não tem que ser ela Mais um tijolinho Vamos lá, vamos lá O que a gente vai encontrar Mais eipo aqui De novo Vou aceitar, vamos ver Procurar pistas nessa refinaria Não deve ser um grande problema Quer dizer, deixe que não tenha uma equipe de segurança Fortemente armada lá dentro Por que será que eu sinto que vou me arrepender De ter dito isso em voz alta Tem os caras pra ele quebrar aqui, vambora O que é que eu sinto que vai ter uma equipe de segurança Quebra tudo! Vem, vai! Ficou visível de novo! Mais 3! Pronto, e agora? Estou livre da busca por pistas agora, então seria melhor você cair fora enquanto ainda tem chance. Ah, não esquenta comigo! É pouco provável que as coisas entrem num colapso fora de controle e destruam toda a instalação. Por que eu tenho que ficar me adaptando o tempo todo? Ok, que liberamos! Homem de ferro Mark 38, cara! Nossa! Vamos pegar ele aqui! Nossa, o homem de ferro é mato aqui, meu! Vamos pegar aqui, Mark 38! Tem um de ferro pra caramba! 38 mil é! É muito caro, baratinho! Ah, só aí, cara! É que eu vou! Não vou! Deixa eu ver um lugar pra apresentar ele aqui, pra mostrar! Aqui! Tamanho do cara, ele não voou, cara! Que louco! Não lembro desse personagem aqui não, né? No filme, né? Mas é legal! Vamos ver o que ele faz! Nossa! Tá parecido com o Hulk! Nossa! É, não tem muita coisa diferente não, mas vamos lá! Vamos continuar procurando aqui agora! Tijolo amarelo! Oh! Gold Bricks! Ah! Tá tudo longe agora, né? Tá tudo disperso! Jolinho! Opa! Não pode deixar passar! Nossa! O que tem que fazer? Ah! Tem que energizar aqui! Vamos lá! Isto! Vou subir! Eu vou! E agora onde? Nossa! Tem que ser rápido! Ui! Fica aí! Vamos lá! O cara enrola! Já se eu for! Vamos lá! Vai! Vai! Ae! Nossa! Ae! O cara enrola! Mais um. Nossa. Tá bugando, caramba. Agora. Não entendi nada que tem que fazer. Hum, deixa eu ver... Deixa eu ser pro primeiro então, peraí. Aqui já mudou, hein. Vamos debaixo. Acho que vai dar certo agora, vamos lá. E aí, se eu fosse no de cima ia dar errado, nem eu conseguia abrir. Beleza. Vamos lá, personagem, nós já pegamos dois, agora eu tenho que pegar mais um tijolo. Olha pra frente, isso parece uma situação ainda mais perigosa. Vamos chegar chegando. Ops. Ah, vamos rodar tudo aqui. Uh oh, isso não estava no boletim bullpen da Marvel. Fiz um pra rodar, agora ele sai da árvore. Pula aí, filho. Isso. Ops. Mais uma vez, o mundo está seguro. E os heróis salvaram... Finalmente descobri como me comunicar usando essa tal de mesa holográfica. Acho que nunca consegui passar do código Morse. De qualquer modo, fique de olho nessa área. Vamos ver se a gente pega mais um veículo, então... Olha aqui, a... A velocidade da luz, né? Vamos ver. Vamos esconder. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, tá chegando, eu acho Já passei por aqui já, não sei não, vambora O espaço do gigante do ondo de ferro lá tá fazendo mal barulho Pronto, veículo na mão é o carro da shield, beleza Galera, vou ficando por aqui então, vou encerrar o vídeo aí, valeu